O rei, pastorinhos, o rei, a doei, que já vem com luz, Jesus, nosso Pai. Trazei por reinos, cantai com amor, bem-vindo, bem-vindo, Jesus, salva-te-lhe-lhe-lhe. Em pobres parlinhas, vestido de luz, em pobres parlinhos, descanse Jesus, os anjos lhe cantam voando em redor, bem-vindo, bem-vindo, Jesus, salva-te-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l o afeto do meu coração, eu quero cantar-te com todo o fervor, bem-vindo, bem-vindo, Jesus, Salvador.